Hoje vou partilhar contigo a minha lista de top relógios GPS preparados para condições extremas. Vou ordená-los para verificar-vos qual é que faz mais sentido para ti. Eu tenho dois motivos claros pelos quais estou a fazer este vídeo. O primeiro está relacionado com a resposta a um conjunto de questões sobre equipamentos preparados para determinadas condições. E lá está, esta é a lista que eu vou apresentar. O outro é a minha forma de agradecimento a todas as forças que ajudam de algum modo outras pessoas que colocam muitas vezes em segundo plano tudo aquilo que têm para fazer para dedicar o tempo àqueles que mais precisam. Por isso, aqui está este vídeo também como o meu agradecimento. Os equipamentos que vais verificar nesta lista foram escolhidos com base em alguns fatores. Nomeadamente a resistência, claro, o design, o tipo de funcionalidades e uma boa combinação também com o teu smartphone. E para além disso, uma ótima autonomia. Contudo, se já tens um equipamento, no final do vídeo também vou deixar aqui uma dica que te pode ajudar a melhorar a resistência da tua máquina. O primeiro relógio GPS que eu trago aqui, eu adoro o design. Também a qualidade de construção é excelente, mas de todos é talvez aquele que não tem uma tão boa integração com o smartphone. Mas isso aí não deixa, claro, de salientar todas as características, todo o seu potencial e também a resistência. Neste caso, eu estou a falar do G-Shock H1000. É um equipamento que tu deves conhecer. Já fiz um teste e já agora todos aqueles que eu já vou falar aqui. E tens os links aqui na descrição em detalhe para saber mais sobre esses equipamentos. O próximo que trago aqui é a prova que não tens de gastar muito dinheiro para conseguires obter algo de elevada qualidade. Neste caso, estou a falar do equipamento da Amazfit, o T-Rex Pro. Que é um equipamento que junta o design com a qualidade também de construção, uma ótima integração e ligação com o smartphone, com uma boa aplicação e um conjunto de características muito interessantes e, face ao valor, portanto, é bastante interessante a qualidade de preço. O próximo da lista, na verdade, são dois. Foi muito complicado de escolher. Face às características, às capacidades que têm, preparados para multi-exercício, com uma ótima integração também com o smartphone, com a possibilidade de usar touchscreen, na verdade, acaba por ser um ótimo equilíbrio, com uma ótima combinação entre o mod performance e também o mod smartwatch. Neste caso, os dois equipamentos que eu trago aqui para a lista é o Polar Vantage V2 e também o Sunto 9 Baro Edition. Antes de passar para o top 3, quero apenas dizer-te, se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de subscrever, pois todas as semanas tens um novo vídeo sobre tecnologia e para saberes um pouco mais cheiro do que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho a informação. O próximo, um dos relógios GPS que eu mais gostei de testar, preparado para todo o tipo de aventura, com características muito interessantes, muito completo e com uma ótima resistência, alinhadas com um bom design também. Estou a falar de acordos, neste caso, o Vertex 2, um equipamento que eu recomendo e gostei bastante de testar e que pode fazer sentido, neste caso, se procuras algo robusto e com uma boa combinação entre a performance também e o mod smartwatch. Este segundo lugar, para muitos, poderia ser o primeiro, pois talvez seja o equipamento dos mais completos que existem atualmente no mercado, robustos, com um conjunto de características únicas, uma capacidade de, mesmo sem estar ligado a um smartphone, ter acesso a um mapa completo para deslocares sem qualquer tipo de problema do ponto A ou ponto B, sem problemas de GPS, com uma excelente ligação e precisão também. Obviamente, depois vai dar todos aqueles dados, assim como todos aqueles que eu já partilhei aqui, batimentos cardíacos, todo esse tipo de informação. Neste caso, estou a falar do Garmin Fenix 7, e neste caso, a versão solar, para garantir que tens aqui mais energia, uma capacidade de autonomia completamente diferente. E neste caso, eu coloquei o 7, que foi o último modelo, e devo colocar também o 6, que foi a versão anterior, que eu acho que, na verdade, acaba por ser muito completo. Porquê que está em segundo lugar? Na verdade, eu acho que, em termos de valor para o que acaba por oferecer, é um pouco elevado, e por isso está aqui. E também existe outra razão para isso, mas aí só o primeiro lugar é que pode falar sobre esse ponto. E para primeiro lugar, o equipamento que eu trago aqui é também um Garmin, e neste caso é o Instinct 2. E a razão é muito simples. Para além de ter cerca de um mês de autonomia, isto estou a falar de sem apanhar qualquer tipo de sol, pois ele tem mesmo esta capacidade, também tem a característica, uma das versões de fazer a recolha da energia solar, mas não é só por isso. Podes optar por a versão que faz mais sentido para ti, está preparado para missões táticas, ou seja, com um conjunto de características únicas. Eu diria que o único ponto que aqui não podes contar neste equipamento é com um display a cores, que não tem, é monocromático. De resto, eu acho que é das máquinas mais completas, e que deves mesmo considerar super robusto, preparado para todo o tipo de terreno. Na verdade, todos os equipamentos que eu acabei por mencionar aqui têm esse caráter de robustez. Eu acho que vai estar relativamente tranquilo com o equipamento, se estiveres numa situação mais complicada. Portanto, acho que existe aqui esta possibilidade nestas marcas que conseguem conservar uma boa ligação entre a performance e também o modo smartwatch, com a partilha de muitas informações e também com a possibilidade de receberes aqui algumas notificações, e-mails. Portanto, isso também é um ponto que deves considerar. E agora, estás a ver este vídeo, estás a pensar, mas eu tenho um equipamento que comprei há cerca de um ano e gostava de ter algo um pouco mais robusto. Como, por exemplo, eu tenho neste caso o 645, e que não é um equipamento propriamente que o forte seja a robustez. Então, o que é que tu podes fazer? Tens aqui duas possibilidades. Uma que vai dar um caráter de mais resistência que a outra. A primeira está relacionada com um display de proteção, por cima deste. Eu vou colocar aqui alguns links do Amazon, que eu acho que tu podes verificar apenas para tirar aqui algumas ideias, e que vai ajudar a proteger, pelo menos, aqui alguns embates a riscos. Essa é a primeira possibilidade. Se queres ir algo para um pouco acima, então tens um plástico mais sólido, neste caso, com uma capacidade diferente de proteger todos os cantos, que para qualquer impacto vai ser mais eficaz. Obviamente que depois, se sofrer realmente o impacto, vais ter de trocar por outro, assim como também aquele display por cima que eu acabei por mencionar, mas pelo menos não vais sentir o impacto no equipamento, e é uma forma de não estar já a despender dinheiro neste equipamento, tendo em conta que já tens outro aí em casa. Contudo, se estás à procura de um equipamento novo, estas são algumas sugestões. Obviamente que existem no mercado muitas outras, mas eu tenho de mencionar aqueles que eu acabo por ter um contacto mais direto, ou que já testei, e isso aí é aqui o compromisso que eu também faço no canal, poder partilhar contigo a informação, que eu tenho alguns dados, que me permitem dizer que podes estar tranquilo com aquilo que estás a utilizar. Espero de algum modo ter ajudado, e contribuído também para fazeres aqui uma seleção correta, para todas aquelas pessoas que estão aqui a assistir, e que fazem parte de algum tipo de força, que na verdade acabam por utilizar todo o seu dia, para ajudar o próximo, o meu muito obrigado, e é na verdade, é muito bom quando eu às vezes vou a alguma prova, aqui ao algum treino, e acabo por falar com alguém que está realmente nesse tipo de situação, e portanto este vídeo também é para ti, que estás a assistir. Então, agradeço bastante por estares por aqui, desejo-te bons treinos, boas provas por acaso disso, e até ao próximo vídeo.